Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e, nesse vídeo, vou trazer primeiro uma questão grave e importante trazida por Ciro Gomes na sua newsletter. Enfim, muitos não têm acesso a ela porque ela é uma newsletter paga. Eu sou assinante dela e, sempre que puder, vou estar trazendo aqui algumas questões. E, neste domingo, ele trouxe um negócio, assim, escandaloso que está afetando, sim, centenas de milhares de pessoas numa coisa que é inacreditável que está acontecendo no Brasil. Vamos falar sobre isso e também sobre o que foi revelado. O encontro de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido de Bolsonaro e o Flávio Dino, que é um dos nomes cotados, segundo muitos, colocam na conta de favorito, para ir para o STF na indicação que o Lula deve fazer em breve para a vaga de Rosa Weber. Mas, antes, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva. A gente está aí rumo aos 200 mil inscritos e a sua ajuda pode ser importante. Assim como deixar o like. Só se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dedo no dislike, faz parte. Comenta, compartilha. A sua ajuda é muito importante para que mais pessoas venham para cá, se juntem a nós, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte. O Ciro Gomes tem trazido, todo domingo, sua newsletter. E nela trata de vários assuntos, seja do mundo político, geopolítico, econômico. Ele faz algumas críticas ao governo atual. Faz elogios quando merece. Nessa newsletter de domingo, teve ali, sim, um elogio. Até eu falei num outro vídeo aqui dessa questão vinculada ao Complexo Industrial da Saúde, que sim, o Ministério do Alckmin lá, o MIDIC, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, tomou uma iniciativa muito importante, que eu elogiei aqui num vídeo neste sábado. E o Ciro Gomes elogiou na Sônia e o Zéder nesse domingo. Então, tem trazido algumas questões do mundo político, geopolítico, econômico e muito mais. E tinha três semanas que ele vinha trazendo atualizações sobre a fraude, o escândalo, o caso das lojas americanas. Um rombo, alguns falam 20, 30, 40 bilhões de reais. Pegando aqui na menor das possibilidades, 20 bilhões. É muito dinheiro, deixando aí algo em torno de 150 mil acionistas que viram as suas ações derreterem da noite para o dia. 10 mil credores, mais ou menos, fornecedores, muitos pequenos, que, enfim, pode ser que nem consigam sobreviver se não receber o que tem a ver ali com as americanas. E 40 mil funcionários que não sabem se vão receber, se, enfim, vão ter que entrar na justiça. E muitos outros no prejuízo. Então, se for somar aqui, dá em torno de 200 mil brasileiros afetados diretamente, sem falar de forma indireta. E por trás disso, ficou evidente. O Ciro veio trazendo isso ao longo das semanas. Um esquema para cobertar o rombo, que deve ter envolvido banqueiros, empresas de auditoria. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Tem a ver com a Eletrobras, que foi privatizada a preço de banana. Na minha opinião, é uma privatização criminosa. Tem também o envolvimento de alguns executivos. E, claro, os sócios bilionários. O famoso trio Leman, Cicupira e Teles, que, de forma esperta, mudaram o tipo de sociedade, a participação societária deles, para que não pudessem agora ser incriminados. E, coincidentemente, olha só que coisa isso aconteceu pouco antes do rombo se tornar público. Depois que a coisa estourou, uma CPI foi instalada na Câmara dos Deputados. E todos podem estar pensando, opa, alguém será colocado na cadeia e, em breve, pagará pelos crimes cometidos. Pois bem, como eu tenho falado, muita gente, é claro, não é uma coisa que só eu falo. CPI no Brasil tem terminado em pizza de uma forma vergonhosa. A gente vê as influências, os lobbies, muito barulho, muito auê, muito videozinho para a rede social, muita gente querendo aparecer e pouca ação efetiva, pouca responsabilização. E o Ciro, então, na Newsletter do dia 1 do 10, vai escrever o seguinte, eu vou ler na íntegra, que o Ciro costuma fazer até algumas reflexões longas lá, quem assina, eu sou assinante, quem assina, está acostumado, mas é de hoje, inclusive, sobre a da americana, se eu dividir em quatro partes, ela ficou mais curta, então eu vou ler na íntegra para vocês. Disse ele, Acabou a CPI da Câmara dos Deputados, convocada para examinar o maior escândalo da história do capitalismo à brasileira e um dos maiores do mundo, o rumoroso estelionato praticado por dirigentes e controladores das lojas americanas. Isso aqui é mais que evidente. Teve crime. Aí, como o Ciro coloca, é um crime sem que se aponte o criminoso. É um negócio surreal. Diz ele, E o previsto por essa Newsletter, infelizmente, aconteceu. Sem nenhum pudor, suas excelências parlamentares aprovaram um relatório em que a extensão das fraudes está completamente caracterizada. Os indícios eloquentes de vários crimes estão ali descritos. Esteronato, falsidade ideológica, formação de quadrilha, falsificação de documentos e outros. Mas o Ciro coloca lá, mas, incrivelmente, nenhum, coloco nenhum até em caixa alta, nenhum autor desses crimes foi sequer enumerado. Continua ele, é definitivamente um caso para Hercule Poirot. Eu acho que fala assim mesmo que eu simplesmente não conheço sinceramente aqui o personagem, o famoso detetive dos casos intrincados de Agatha Christie Deslindar. Pela primeira vez na história da delinquência, uma sequência de grandes crimes é praticada, seus autores são mais conhecidos, mas, curiosamente, não há criminosos a investigar ou muito menos a punir. Será o caso, pergunto a Mr. Poirot, de descobrir onde os criminosos se escondem ou de quem esconde os criminosos? Esse é o ponto. Tem gente querendo esconder os criminosos. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Enquanto isto, mais de 500 mil jovens negros e pobres de nossas periferias estão na cadeia, padecendo sofrimentos horríveis por crimes menores. Olha, o Ciro não relativiza. Não é que, ah, mas você não acha que foi crime? Muito sim, cometeram crimes menores por contravenções ou por contravenções insignificantes. Difícil não se envergonhar deste momento que o Brasil vive. Então, é assim, a gente vê, tipo assim, peixe pequeno sendo preso todo dia, aqui e ali, o estado da alhaça para a mídia, fulano roubou, né, isso aqui. É errado? É, opa, é um crime. Mas e quem rouba bilhões para meter no bolso de forma esperta, para não deixar lastro, para não ser facilmente identificado? E esse tipo de criminoso, de bandido, de canalha? Né, por enquanto o caso das americanas, né, não aconteceu nada. É, é a velha coisa que vai fazendo com que o povo, né, não acredite mais na justiça. Né, ah, se tem dinheiro não fica preso, ou se vai preso logo, logo sai. Se não tem dinheiro para pagar um bom advogado, se não tem acesso aos poderosos do judiciário, não dá nem para citar nome, está perigoso falar nome ultimamente. Se tem acesso aos poderosos lá de cima, né, para quem sabe ler um pingue a letra, opa, e a pessoa talvez fica até um pouquinho, daqui a pouco uma decisão aqui e pega liberdade. Então, assim, o Brasil tem tudo para dar certo, mas olha, se não tiver também uma questão mais séria nessa questão toda aqui, o caso americanas, ele é emblemático, é exemplar, daqui a pouco vai ter outro rombo, né, de outra empresa que faz escola. Falou, opa, ali eu faço escola, vamos repetir, deu certo com americanas, com os sócios, com os executivos, com aqueles que participaram dessa trama, e veja só, eu falei aqui, né, que tem ali executivos, os sócios, tudo mais, né, o trio de famosos, né, o Lehman, Cicupir e o Teles. Aí, essa semana, saiu a seguinte notícia, a Mega Edu, uma ONG, eu tenho batido muito aqui em ONG, vejam só, uma ONG financiada pela fundação Lehman, Lehman, esse sobrenome aqui é famoso, né, é um dos acionistas aí, da Americanas, é financiada pela fundação Lehman, essa fundação que financia outras instituições que projetam políticos eleitos, estão lá lutando pela educação e tudo mais, então, essa ONG, criada há menos de um ano e ligada ao empresário, Jorge Paulo Lehman, está participando de quê? De decisões administrativas e financeiras nas áreas de educação e comunicação do governo Lula. A informação foi divulgada nessa segunda, 25 do 9, pelo jornal O Estado de São Paulo. Vamos repetir, então, vamos ver a ligação Lehman, que agora está aí, né, com seus tentáculos no governo, através dessa fundação, dessa ONG, financiada pela sua fundação, veja só, não é ele diretamente, mas nem precisava, né, a gente entende bem. Então, Lehman, que é um dos sócios da Americanas, Americanas, que foi auditada pela PwC, que falou, não, está tudo certinho, não sei o quê, PwC, que foi a empresa vinculada à privatização, de qual estatal? Eletrobras, Eletrobras, que foi vendida por um valor considerado muito abaixo do que deveria, eu já falei várias vezes, na minha opinião, uma privatização criminosa num governo que dizia ser patriota, não passa em um governo entreguista, que foi o governo Bolsonaro, um falso patriota, e assim, sabe quem, que é um dos maiores acionistas da Eletrobras, depois da privatização criminosa? O grupo 3G Radar, quem são os sócios desse grupo? Sim, o mesmo lema, o Ciclpírio Tedes, esse trio, sócios também aí, da Americanas, é inacreditável, né, depois de tudo que aconteceu, tá aí agora, essa semana foi divulgada aí, a participação de uma fundação, uma ONG bancada pela fundação, de um desses bilionários, que na opinião de muitos, tinha que estar na cadeia, então eles têm seus tentáculos, não apenas no mercado, se for observar, tem na grande mídia, porque a grande mídia, em boa parte, patrocinada pelas empresas desse grupo, que são muitas, e aí o escândalo tinha que dar uma proporção gigantesca, é abafado, ou fala sempre, rapidinho, dá uma notinha aqui, outra ali, e não se escancara, então faz um barulho danado, quando é uma corrupção em alguma estatal, pode ser uma corrupção de 500 mil reais, tem que privatizar tudo, porque privatiza que melhora, aí quando acontece um rombo multibilionário desse, mas como tem ali uma empresa, de um dos queridinhos do mercado, e da grande mídia, e patrocina ela, aí a coisa nem tem a proporção, que deveria ter, proporcionalmente falando, tinha que ser todo dia, a Jornada Nacional, todo dia, novelizar isso aqui, mas não, acontece, acontece, esses bilionários, também são doadores, para diversos candidatos, que quando são eleitos, chegam lá, e vão atender interesse de quem, de quem paga, e não de quem vota, sem falar, que estão ligados aí, a tink tanks também, de formação política, vocês também, devem me entender, é tudo lamentável, inacreditável, o que acontece, mas o Ciro, denunciou, colocou o dedo nessa ferida, vamos ver, se de fato, aqui para frente, vai acontecer alguma coisa, ou se vai terminar em pizzas, com a impunidade, que é o que tem acontecido, nesse país, pessoal, rapidamente, o presidente nacional do PL, partido de Bolsonaro, vale sempre lembrar, Valdemar da Costa Neto, se reuniu com Flávio Dino, antes de anunciar, publicamente, apoio, a eventual indicação, do ministro de justiça, ao STF, por Lula, uma semana depois do encontro, Valdemar afirmou, a CNN Brasil, que a bancada do PL, no Senado, deverá votar a favor, da possível indicação, de Dino ao Supremo, o que gerou, reação dos senadores, da sigla, já falei sobre isso, o Bolsonaro depois negou, o Flávio falou, que não tem isso, o Magno Malta também, disse que não vota a favor, de jeito nenhum, enfim, o Valdemar está tentando, se aproximar de alguma forma, ao poder, coisa que ele sempre fez, e tem gente iludida, achando que o Valdemar, é alguém de direito, o Valdemar é alguém, interessado no poder, não importa, se quem está no poder, é de esquerda, é de direita, então devagar, ele vai se aconchegando, o DENIT, já tem gente do PL, o PL já está no segundo escalão, vamos ver, se de fato, o Flávio Dino foi indicado, ele é um dos nomes favoritos, como é que vai ser a postura do PL, claro que alguns senadores, não votarão a favor, de jeito nenhum, mas será que vai ter um racha, como teve na votação, por exemplo, do arcabouço fiscal, que era do interesse do governo, e muitos do PL, votaram a favor, a conferir, pessoal, é isso, fica por aqui, quem puder, compartilha, espalha o vídeo, vamos trazer mais pessoas, para esse espaço, porque aqui nós lutamos, por um Brasil melhor, valeu gente, até mais, é isso.